Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast em detalhes e aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento, hoje eu vou conversar sobre o livro Decaído, que está sendo publicado agora pela Matrix Editora, conta a história do Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOP, que foi peça-chave no Escritório do Crime também, eu vou conversar com o autor, o jornalista investigativo Sérgio Ramalho, que está justamente lançando o Decaído. Sérgio, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL e em detalhes também. Oi, Gabriela, eu que agradeço, agradeço a você e a todos aí que nos escutam em detalhes, enfim, muito obrigado pelo convite. Imagina, Sérgio, é um prazer para a gente, eu quero te dar, claro, parabéns pela sua publicação, trabalho importantíssimo para a gente conhecer mais a fundo essa história, que tem tanto a ver com a nossa história nacional e também para conhecer as entranhas ali da Segurança Pública do Rio de Janeiro, eu quero começar por uma revelação muito importante do seu livro, porque você traz a história de três assassinatos de políticos pelas mãos do Escritório do Crime, e justamente são integrantes do Escritório do Crime que são suspeitos de terem participado também, posteriormente, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Quem são esses políticos que foram mortos antes da Marielle, que você traz no livro, e por que você acha que esses casos não ficaram conhecidos, não tiveram essa notoriedade? É, na verdade, assim, quando esses casos aconteceram, e aí o primeiro dele ainda é de 2006, é de um deputado estadual que tinha perdido o mandato e tinha um cargo no governo do Estado à época, inclusive ele estava usando um carro do governo do Estado quando foi assassinado, o Ari Brum, esse foi o primeiro. Em seguida veio um ex-vereador, na verdade ele ainda estava no final do mandato, tem essa curiosidade ainda. Ele estava no fim do mandato, ele não conseguiu se reeleger e era o Alberto Salles, um vereador do Rio de Janeiro, foi assassinato na Barra da Tijuca, foi até próximo ali do... não é longe de Rio das Pedras e da Gardena em Azul, inclusive foi na Avenida Ayrton Senna. E o terceiro foi o Nadim de Rio das Pedras, que era um vereador, esse estava em pleno exercício do mandato, era um vereador que tinha como base, o reduto dele era Rio das Pedras e ele havia se envolvido numa disputa, ele era uma pessoa, como a gente costuma chamar no Rio de Janeiro, era uma cria dali, ele veio do Nordeste muito cedo com a família, com os pais, foi criado dentro de Rio das Pedras e... só que ele entrou numa disputa por conta de questões políticas, ele foi presidente da Associação de Moradores até se alçar vereador, ele foi candidato e conseguiu uma votação bem expressiva. A partir dele inclusive é que começa esse interesse pelo curral eleitoral Rio das Pedras, que é uma área grande, tem mais de 90 mil moradores, na verdade a gente trabalha com números de BGE, essa coisa, esses números geralmente não estão muito próximos da realidade, ficam um pouquinho distantes, principalmente nesses aglomerados, em que é difícil realmente se mensurar. Mas então são esses três primeiros personagens. O Nadinho é uma disputa ali por poder no território ali da milícia, ele tinha relações com o chefe da milícia local e ele decide migrar para um outro grupo, na verdade ele tenta se associar a um outro grupo, que era o grupo que comandava em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro e com isso ele acaba atraindo o ódio das pessoas, porque o chefe na questão era o Félix, o inspetor Félix, que era um inspetor de polícia civil e que inclusive tinha cargo no gabinete do chefe de polícia civil à época, e ele era um conhecido chefe do grupo paramilitar de Rio das Pedras, o Félix Tosh. Então o Nadinho ele se associa ao outro grupo para dar um golpe de estado, como a gente está acostumado a ouvir. Golpe de estado não é só o que a gente viu em Brasília no início do ano passado, a gente vê também muito comum nesses lugares de ditaduras, de domínio de tráfico ou de grupos paramilitares. E nesse livro você conta também que o Adriano da Nóbrega entrando na história dele, ele era um cara tímido, dá para a gente definir assim, Sérgio. Pela sua apuração, como é que você percebe essa mudança na história dele? Como que ele se tornou essa figura dentro do BOP, depois no comando da milícia, na máfia do jogo do bicho? Como que aconteceram essas mudanças na vida do Adriano? Ele era um cara tímido, realmente ele não era muito de falar, mas ele era muito bom no que ele fazia, na atividade fim da qual ele se qualifica. Então ele se qualifica na polícia militar, ele se qualifica no BOP, era um dos melhores, até hoje ele é tratado entre os pares que eu converso, eles tratam o Adriano como um dos melhores caveiros que passaram pela unidade ali, pela unidade de tropa de elite. Então assim, ele foi talhado para exercer a função do que eles fazem de cumprir a missão, e essa missão às vezes resulta em assassinatos, na verdade deveria acontecer, quando acontecesse, morte devido a algum conflito, algum confronto em que o policial estivesse se defendendo. Mas ele era extremamente qualificado, e essa coisa do silêncio dele de pouco falar e ouvir mais, também gerou isso no meio das pessoas que tinham contato com ele. Ele passava a influenciar muito pela atividade que ele fazia, pela forma com que ele agia, sabe? Ele era muito técnico nas ações dele, e isso servia de influência para os demais, né? E uma coisa que eu percebi na apuração é que o Adriano, ele era extremamente detalhista em tudo, e muito, hoje ele seria, se a gente fosse colocar, ele seria um empreendedor do mundo do crime, né? Exatamente. E como que ele foi se tornando essa figura? Porque você narra também a proximidade dele com o clã Bolsonaro, desde o início. Isso é muito interessante, inclusive no livro, eu ainda estou lendo, mas mostra mais detalhes dessas conexões, inclusive o Adriano tenta ligar para o Flávio antes de morrer. Isso é muito, assim, é uma história muito curiosa, além de tudo, sem contar as condecorações que ele recebeu quando o Flávio ainda estava na LED, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os familiares dele que foram empregados no gabinete. Você pode contar sobre essa ligação do Adriano da Nóbrega com o Flávio e também com a família Bolsonaro, com o clã Bolsonaro? Claro. Tem um capítulo só para essa família, né? Essa relação, ela começa a se construir logo a partir da saída do Adriano, o comandante do BOP à época, Sérgio Meynique, era um oficial muito sério, e ele tinha informações lá de que tanto o Adriano quanto o João, que eram dois aspirantes que entraram na mesma época, eles eram amigos, eles eram ligados, eles foram infiltrados mesmo, isso que foi me dito na época, pouco depois, enquanto eu estava apurando, na época eu fazia jornalismo em redação diária, então uma das minhas pontes era um pecuarista que era ligado à família do bicho, à família Paz Garcia, e ele era meio que um fazia tudo, inclusive também tinha sido investigado por participantes de execuções, que era o Rogério Mesquita. O Rogério Mesquita é quem faz essa ponte e eles conseguem infiltrar o Adriano e o João, então era o gordo, o pai do Adriano só tratava ele como gordo, e o João, o Joãozinho, eles entram como aspirantes para a polícia militar e logo em seguida entram para o BOP, e eles eram muito bons no que eles faziam. Só que o João, ele tinha umas relações que começaram a aparecer com, não só com a contravenção, mas teve um caso com o tráfico, e aí o comandante do BOP o afastou. Pouco depois afasta o Adriano, o Adriano vai para o 6º Batalhão, que é na Tijuca. É ali que se dá o início dessa relação com o clã Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, eleito, primeira vez eleito deputado estadual, uma votação muito expressiva, inclusive acho que foi a maior votação do Estado para deputado estadual naquela ocasião, ele tinha 21 anos, era um estudante de direito ainda na Cândido Mendes, então ele voltava para casa quando ele teve o carro, que era um gol roubado ali na Tijuca. Inclusive eu detalho isso no livro, porque naquele período, era um período em que tinha muitos casos de roubo de veículos no Rio, e principalmente na Zona Norte, e naquela região ali da Tijuca era muito comum roubo de carro. E quem conhece o Rio de Janeiro, conhece ali a Tijuca. A Tijuca é um bairro que tem muito, é cercado, meio que o cenário do Rio de Janeiro é cercado por morros, e desses muitos são ocupados, dominados por grupos de traficantes, Comando Vermelho, Terceiro Comando, enfim. A partir desse episódio, o Adriano inicia uma caça pelos supostos envolvidos, ou pelos envolvidos no roubo do carro do Flávio, e então aí ele se envolve numa série de mortes, naqueles que chamavam naquela época do confronto entre o policial e o suposto traficante, enfim, naqueles confrontos, e ele também se envolve num caso em que ele sequestra o grupo dele, a patama que ele comandava, sequestra o filho do Isaías do Borel, que era um traficante, está vivo ainda hoje, mas está preso numa unidade de segurança máxima, o que não o impede de continuar mandando ali no morro. Então ele sequestra, participa do sequestro do filho do Isaías do Borel. Isso incendeia aquela região. Essa história de que, ah, eu não conhecia o Adriano, não sei o quê, ah, era só por conta da contratação da mulher ou da mãe. Não, aquilo ali é continuidade de uma relação construída a partir desse episódio do carro roubado. O Adriano, de fato, um tempo depois, é afastado do batalhão da Tijuca, aí ele tem uma passagem relâmpago pelo batalhão de Jacarepaguá, o 18º, onde tem uma relação muito forte ali com, já tinha aqueles grupos paramilitares fortes ali, alguns grupos inseridos dentro do batalhão, policiais com ligações com milícia inseridos ali. Então, e ali ele também trabalha diretamente em casos com o próprio outro personagem muito conhecido das relações com a família, que é o Fabrício Queiroz. Inclusive, eles participam de uma execução juntos, que foi tratada como uma morte numa suposta troca de tiros. Se você for pegar todos os casos, isso me chamou muito a atenção, todos os casos que envolvem o Adriano, mas de uma certa maneira, em certa medida, isso se repete mais ou menos com outros policiais também, que essas investigações nunca vão a lugar nenhum. Elas não chegam, elas não dão um indiciamento, elas não geram uma denúncia e tampouco uma condenação na justiça. O Adriano teve uma condenação e essa condenação aqui mostra bem a relação dele, que é quando ele participa de uma tortura de um jovem que trabalhava como flanelinha aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele trabalhava credenciado na prefeitura, ele tinha aquela carteirinha de vender e coisa, ele trabalhava em Copacabana, nos arredores ali do Copacabana Palace, mas havia suspeita que ele fazia o que costuma se chamar de estica, que é aquela venda de droga no varejo ali fora de comunidade, na rua. Isso nunca foi comprovado, tá? O rapaz era trabalhador, tinha família, mas dentro da investigação consta esse dado de que ele teria sido. O que levou o grupo do Adriano, o Adriano nessa época ele morava numa kitnet em Copacabana, com a primeira namorada que vira a mulher dele, mãe da primeira filha dele, que é a Daniela, perdão, Daniele, porque ele tem uma irmã chamada Daniela. Então, assim, essas relações se constroem ali, a partir dali, ele vivia numa kitnet com ela. O Adriano sempre foi muito ambicioso e como ele teve uma adolescência em que ele via lá na fazenda onde o pai trabalhava, que era o sítio, é uma fazenda Garcia e Aras Modelo, que pertencem a esse clã Paz Garcia, então ele via aquela coisa da ostentação, naquela época o Maninho, que era um dos chefões do jogo no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, chegou a ser capa de revista do Jornal do Brasil, como o novo rei do Rio, e aí montado numa moto, bacana, aquela coisa. O Adriano queria aquilo ali para ele também, ele cresceu vendo aquilo ali, o pai dele trabalhava para os pais Garcia, o pai dele inclusive participava do que eles chamavam, e isso eu ouvi do próprio Rogério Mesquita também, que também participava desse grupo, eles diziam que eles faziam a cerca da fazenda andar, nas noites de lua. Como assim? Na verdade era grilagem de terra, então eles iam invadindo outras áreas, e expandindo assim o território e a fazenda deles lá. Tanto que o Adriano, na concepção do Adriano, a família tinha uma dívida com o pai dele, com ele, é que ele chega a tomar essa fazenda. No momento do auge do Adriano ali, de chefe do escritório do crime, bem relacionado com o clã Bolsonaro, e com outros políticos, não foi só com o clã Bolsonaro, o Adriano chega ao ponto de tomar aquela fazenda ali da família Paz Garcia, porque já tinham sido eliminados os homens, só tinham as mulheres, e nessa questão da contravenção, as mulheres não têm poder de mando algum. Eles não deixam mulheres cuidarem dos negócios da família. É uma coisa bem machista mesmo. Então assim, voltando para a relação com os Bolsonaro, ela começa a construir ali. E depois, se você for ver, a partir dessa morte, esse rapaz foi torturado, porque eles queriam que ele... O que é que eles queriam, na verdade? O Adriano queria que esse rapaz passasse a pagar uma mesada semanal a eles. Se você trabalha com venda de droga, então você vai pagar uma mesada para a gente semanal. Esse garoto foi torturado, e ele denunciou isso. Então assim, no momento em que ele procura a polícia civil, ele faz uma denúncia, quando o Adriano volta com o grupo dele, ele já não volta para conversar. Eles levam o garoto por um galpão abandonado, em Pordovil. Esse garoto é torturado e é morto ali. Foi o que levou o Adriano a ser preso. A primeira prisão do Adriano em flagrante foi essa. Ele foi preso ainda em flagrante, por conta disso. Se não me engano, foi essa prisão que levou o Jair Bolsonaro, no julgamento, a defender o capitão Adriano posteriormente. Exatamente. No Congresso. É o que mostra... Não, isso só no Congresso não. O que mostra que eles ficam negando o tempo todo. A gente conhecia, era conhecido, porque era um bom policial. O que você mostra bem essa relação, a construção dessa relação, é que nesse período em que o Adriano ficou preso, e o curioso, o Adriano tinha tanta influência já nesta época, que o comandante do batalhão foi para a porta da delegacia, quase que tentar tirar eles dentro da delegacia, junto com o grupo. Criou-se uma situação muito complexa. A imprensa estava na frente lá, rolou o dedo na cara, a ameaça, aquela coisa toda. O comandante do batalhão defendendo o Adriano e o grupo dele, dizendo que eles trabalhavam sério, que não era nada daquilo. Mas o resultado disso é que foi feita uma varredura dentro do batalhão e se encontrou nos armários um monte de armas que foram apreendidas durante essas operações que eles fazem e eles vão guardando essas armas. Algumas são entregues e outras ficam para eles. eles formam os próprios paiós de armas. Cada um tem o seu armamento. E aí encontraram essas armas e esse comandante acabou afastado, criou uma situação bem complexa. Mesmo diante de tudo isso, com o Adriano preso, o Adriano em dado momento eles são transferidos, porque ele é preso no início no batalhão de choque, ele e o grupo todo, por ele ser oficial, porque também ele era oficial, então ele ficava numa cela isolada no batalhão de choque, que é do lado do Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro, quem conhece, é um prédio até que lembra um castelo. Mas nessa época o governo do Estado estava reformando o batalhão especial prisional e leva todo mundo para a Benfica. E é nesse episódio que você marca bem essa relação do clã Bolsonaro, principalmente do Jair e do Flávio, é que eles vão, esses presos, insatisfeitos, obviamente, com o endurecimento do cárcere, porque aí eles saem de celas dentro de batalhão e vão para um batalhão prisional, de fato, eles fazem uma rebelião. E o Flávio e o Jair, então um deputado estadual e o pai deputado federal à época, vão ao batalhão para defender os policiais, para dizer por que estava acontecendo aquilo. Então, essa relação é bem firme. e em seguida é a primeira vez que o Flávio vai e concede uma moção, que é a moção de congratulação e aplausos, para o Adriano e para um grupo grande. Entre esse grupo estava o Orelha, que vem depois. O Adriano, ele cria alguns grupos, alguns núcleos, que a gente costuma chamar de núcleo duro na política, mas o Adriano tinha ali um núcleo duro de quem ele tinha confiança total. Então, assim, era o Joãozinho, o Tenente João, que era amigo de adolescência dele, o Orelha, que era o sargento Luiz Carlos Martins, que estava nessa situação lá da morte do Flanelinha, de Parada de Lucas, que também foi preso, mas acabou depois sendo absolvido. O Adriano, de fato, foi condenado. Naquela, ele foi condenado a 19 anos e 6 meses, se não me engano, de prisão e foi o que revoltou o Jair Bolsonaro, então deputado federal. Tem um vídeo muito conhecido na internet, se você acha facilmente, em que ele faz uma defesa longa do Jair Bolsonaro, ou do Jair Bolsonaro, faz uma defesa longa do Adriano no Congresso. Mas isso, para você ver, que não era uma coisa feita de forma independente, existia uma espécie de, uma linha de defesa ali, ao mesmo tempo que o pai vai ao Congresso e faz isso, o filho dá uma moção, né? e em seguida, logo em seguida, quando tem um outro caso, o Adriano preso, ele continua ali preso, ele foi condenado, ele fica preso por quase 3 anos, não chega a 3 anos, mas ele fica quase 3 anos preso, e nesse período, ele recebe a medalha tiradentes, e a medalha tiradentes é concedida no período em que ele vai à júria popular, e o Jair Bolsonaro foi testemunha de caráter do Adriano, isso consta dentro do processo, ele prestou depoimento, coisa que ele não gosta de fazer, ele mesmo diz isso, se você for ver aí, é facilmente encontrar dizendo que ele, mas ele foi, na ocasião do Adriano, ele foi testemunha de caráter, então assim, e uma das broncas dele, isso fica muito claro quando você pega o vídeo do Congresso, é que ele detona o Coronel Menik, que era um dos mais antigos da Polícia Militar, e eles têm muito essa coisa de disciplina e de hierarquia, então esse coronel era um dos mais antigos, então tinha um respeito danado, e o Jair Bolsonaro questiona isso, é porque ninguém fala, é porque o Menik é muito mais antigo, então a disciplina não permite, e como ele sempre foi um disciplinado desde o Exército, ele cai dentro e ele fala que, acusa todo mundo de ser bandido, se você pegar o vídeo é um absurdo, ele acusa advogado, ele acusa as testemunhas, acusa a vítima, como se fossem todos bandidos, aquela coisa de generalizar para defender o que ele chamou de herói, ele chamou o Adriano de herói mais de uma vez. Exatamente, eu acho muito importante a gente trazer essa história do Bolsonaro defendendo em vídeo, porque fica muito claro, como você bem disse, eu queria saber também, Sérgio, na sua avaliação, quando é que o Adriano deixou de ser um personagem interessante para o escritório do crime para que ele fosse, existe uma suspeita, é importante até a gente trazer essa história, porque saiu recentemente, agora em janeiro, na imprensa, detalhes das investigações em relação à morte do Adriano da Nóbrega, ele foi morto em 2020 durante uma operação policial na Bahia, ele estava no interior da Bahia, no sertão, e muito se diz sobre as circunstâncias dessa morte, sobre o tiro que atingiu o Adriano, inclusive, eu li uma entrevista com um doutor em antropologia social pela UFRJ, Orlando Calheiros, que tem muita experiência que teve à frente dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, então, de mortes na ditadura militar, e ele fala que é a morte, o tiro que atingiu o Adriano, que foi de cima para baixo, naquela distância que ele foi morto, geralmente é um sinal forte de execução, então, queria te ouvir a respeito disso e desses documentos todos que foram revelados agora pela imprensa em janeiro também, sobre toda as evidências e suspeitas em relação à morte do Adriano. Ah, sim. Bom, para você entender essa questão do próprio Adriano e da influência dele dentro das polícias aqui do Rio de Janeiro, porque não era só dentro da polícia militar, tampouco no BOP, quando ele ficou. O Adriano, inclusive, mesmo afastado do BOP, ele chegou a levar o pai, Jair, e o filho, Flávio, para fazer um treinamento de tiro dentro do BOP. isso é contado por eles, inclusive, o Fabrício Queiroz Giz, que fez um treinamento, que ele foi só isso. Então, ele chegou a fazer isso. O Adriano era um cara muito bem relacionado e como ele tinha essa relação já antiga com a contravenção, costumo dizer que era uma relação umbilical, porque ele era, não era da família Paz Garcia, mas ele cresceu ali dentro, então, ele tinha essa relação antiga e com isso, ele era o cara que fazia essa ponte com o policial que está na instituição, na delegacia ou no batalhão, faz aquela conversa. O Adriano era o cara que levava o dinheiro para a delegacia de homicídios para essas questões relacionadas ao escritório de crime e algumas das mortes praticadas pelo grupo. Quando o Adriano tem a prisão dele decretada em 2019, em janeiro, e curiosamente o juiz assina a prisão dele no dia do aniversário dele de 42 anos, ele nasce no dia 14 de janeiro de 74, se eu não me engano, ele tinha 42 anos quando ele teve a prisão decretada naquele episódio que foi a Operação Intocáveis. O próprio nome da operação diz muito, por que Intocáveis? Era o Adriano, um ex-capitão da Polícia Militar que foi expulso em 2014 e apesar disso só era tratado como capitão por todo mundo, mesmo não sendo mais capitão. Tinha o Major da PM ligado a ele, que era um dos braços dele dentro de Ilho das Pedras, porque como ele disse, esse grupo atuava como uma holding, então tinha, cada um cuidava de um setor, o setor de construção, o setor de extorsão ali do comércio, então assim, é bem, é a coisa bem organizada, muito organizada. Aquele transporte, quem vai na Barra da Chuca vê aqueles barquinhos circulando na lagoa, nas lagoas da Barra ali, naqueles canais ali, o Adriano foi um dos que recebe aquilo ali, passa a extorquir, a cuidar daquilo ali, mas ele empreende, como eu disse, ele era um empreendedor de fato, então ele cria um modelo ali de gestão em que aumenta os barcos, aumenta o lucro até de quem fazia o trabalho com barco, ele emprestava dinheiro para esses caras para eles trocarem os barcos e assim eles ficavam com os caras na mão e o que consta na investigação é que ele ganhou esse poder de aquilo ali é dele, o Adriano é que coordena aquilo ali, a partir da execução do Nadinho de Rio das Pedras, seria um prêmio, aquilo ali, então voltando nessa questão que você disse, a partir da prisão dele decretada em 2019, ou seja, quase um ano depois do assassinato da Marielle, o Adriano, ele sai um pouco dali da vista de Rio das Pedras, mas ele retorna em seguida, tanto que ele cobra no mês seguinte o aluguel das pessoas, porque ele tinha mais de 200 apartamentos lá desses apartamentos construídos ilegalmente, e ele fazia essa cobrança pessoalmente, de bicicletinha ou de moto, ele gostava de fazer isso, você imagina alguém dizer para o Adriano que esse mês eu não vou conseguir pagar o seu aluguel, acho que impossível, então assim, o Adriano depois que o cerco vai se fechando de fato, ele sai do Rio de Janeiro e aí eu conto isso no livro, ele vai para vários lugares, ele vai para vários estados, o Adriano ele foi para Rondônia, o Adriano foi para Tocantins, curiosamente alguns estados em que o bolsonarismo é muito forte, e ele vai para o Sergipe, ele tinha uma prima inclusive daquela região ali porque aquele pedaço da Bahia onde ele foi morto é muito perto do Sergipe, faz ali aquela divisa de limite de estado ali muito próximo, eu não me lembro agora o nome das cidadezinhas ali, mas ele tinha, inclusive, eu não consegui confirmar se ele tinha uma fazenda ali ou se ele usava um espaço de alguém, mas ele comprou gado, ele comprou cavalos naquela região e ele tinha uma prima que cuidava disso para ele porque essa prima era veterinária, inclusive ela dá muita ajuda para ele quando ele está fugindo, então assim, o Adriano quando ele foi morto ali naquela casa que pertencia a família de um vereador do PSL, o mesmo partido que elege o Jair Bolsonaro, presidência da república, o Adriano tinha com ele 13 aparelhos de telefone celular, 7 chips, entre esses chips tinha um da Bolívia, então assim, o cara, ele tinha um sistema de comunicação muito complexo e sofisticado, sabe, exatamente para evitar que ele fosse localizado essa coisa toda, então, eu até coloco esse detalhe, ele tinha mais poder de comunicação do que de armas de fogo para um cara que era um sniper, ele tinha duas espingardas velhas, um 38 velho, não digo que não funcionassem, e uma pistola que ele carregava, que era uma pistola austríaca que ele gostava muito, não é uma Glock, é uma outra, uma marca bacana e tal, e ele tinha essa pistola com ele, eu acredito que ele também tenha reagido, agora, eu também conversei com muita gente e várias pessoas, inclusive do BOP, porque tem uma curiosidade, a partir do BOP do Rio de Janeiro se constrói essas tropas de elite nas polícias militares de outros estados, a polícia militar, o BOP da Bahia que mata o Adriano, foi treinado pelo BOP do Rio de Janeiro, então assim, eles sabiam do potencial do Adriano de fazer um estrago, agora, é óbvio que se a intenção era pegar ele vivo, isso acho que seria muito fácil, demandaria mais tempo, o cara estava cercado em um sítio, em uma casa de sítio, por 70 homens, bastava deixar ele acabar, comida, acabar a água, e criar toda aquela situação de estabilidade que eles sabem fazer com luz à noite, barulho, aquela coisa toda, o cara ia ficar exausto, dois dias eles iam conseguir pegar o cara. Estou lendo o livro, é uma leitura interessantíssima para além de tudo, é um livro muito gostoso de ler, fica a indicação para quem está nos acompanhando e também porque é um trabalho muito corajoso que você faz há muitos anos, inclusive, a gente chegou, você chegou a saber, né, que por um relato diz que denúncia que você seria alvo de um atentado por bicheiros que foram citados na sua reportagem, então, é um trabalho importante e ao mesmo tempo muito corajoso, então, quero te agradecer por você aceitar nosso convite, fica aqui, claro, as portas escancaradas para você voltar sempre que puder, um abraço grande. Nossa, eu que agradeço e bom saber que você está gostando, que bom, que bom mesmo. Espero que as pessoas também gostem, enfim. e fica, é muito importante que a gente saiba como que se deu essa relação do Adriano com o escritório do crime e com o clã Bolsonaro, então, o livro está mostrando muito bem como é que essa história começou e como é que esses fios, você vai puxando um fio e vão aparecendo outros, então, essa história, acho que ainda tem muito para ser contada. Obrigada, viu, Sérgio? Um abraço grande e até uma próxima. Até aí, eu que agradeço, obrigadão. Até mais. Videocast em detalhes fica por aqui, o nosso próximo episódio vai horas 10 e meia da manhã, o Vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação e eu lembro a você que está chegando o Mapa da Mina de 2024, onde o Eduardo Moreira faz as previsões de oportunidade de investimento e também analisa o mercado para esse ano que está começando, porque, eu estou falando agora do Mapa da Mina, porque ano passado o Edu acertou todas as previsões e é muito importante para você que está querendo começar esse ano, de repente, fazer um investimento, conseguir salvar um dinheirinho a mais, vai ser no dia 28 de janeiro, que é um domingo, às 8 horas da noite, você precisa fazer a sua inscrição para poder participar, vai ser de graça, diferente, normalmente, desses lugares que fazem eventos fechados, exclusivos, que cobram por esse serviço, aqui no ICL, você pode participar de graça e garantir a sua vaga em edu1.com.br barra em detalhes, você pode participar e chamar quem você conhece, quem investe, quem está tentando impulsionar os negócios, fica a dica para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, só lembrando que o nosso próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã no YouTube, mas você também pode ouvir a gente nas plataformas de áudio em detalhes, fica disponível logo cedo a partir das 7h da manhã e até amanhã. E aí, galera, tem super novidade na área, tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil, agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês, da nossa comunidade, uma missão, um pedido de ajuda. Pegue esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando. A revolução está só começando. A revolução está só começando. Obrigado.